Heyo pessoal, no vídeo de hoje eu decidi deixar-vos controlar o meu 1º dia de faculdade. Querem ver como é que correu? Bora lá! Buenos dias malta! Então, hoje é o meu 1º dia de faculdade e eu ontem pus no instagram a perguntar se vocês gostavam de fazer um instagram com troll e não sei o que que normalmente havia para youtubers a fazer e vocês disseram que sim, que querem arruinar o meu 1º dia de faculdade. Bora lá! Pus uma sondagem a perguntar quem vocês queriam para o pequeno almoço se era tipo ovos mexidos que é o que eu costumo comer agora com manteiga de amendoim, com tortilhas e manteiga de amendoim ou se vocês queriam tipo cereais e acho que os cereais estão a ganhar. Malta! Ainda há pessoas que me conhecem portanto, ganharam os ovos e eu vou então preparar o meu pequeno almoço, malta! e eu fiz um instagram com troll para vocês escolherem supostamente tipo a roupa que eu ia levar para o 1º dia de faculdade. Vocês não escolheram aquilo que eu queria, na realidade. Então, basicamente vou com esta blusa da Pringles, uns calções normais, umas meias, tipo a puxar até ao joelho e os meus joelhos. Eu pus um pole para vocês votarem se não vinhamos almoçar cá fora ou na cantina. Imaginem! Ganhou. Já ganhou. Estamos aqui com um pessoal, um monte de pessoas. E é isso. E como estás? Estás ready para o primeiro ano? Estou. Ele é caloiro, ele é caloiro. Eu sou caloiro. Ele é caloiro. Prazer. Sou aqui com o Miguelito. Olá, meu amigo. Adivinhem lá quem é que está na minha turma? Vocês não sabem, eu ainda nem sequer expliquei. Eu estou na Escola Supreitada de Tricinema, a tirar um curso para ser ator. E... Não, tentar. A tentar ser ator. Tentar ser ator. E basicamente estou dizendo que eles surteiam as turmas. E o Miguel já era da Mito no ano passado. E eu pensei... Não vai, tipo... E as bolas. Miguel. Miguel Marques. João Sousa. E hoje... Hoje... Não sei que. Não sei que. É assim, o da Sica é assim. Pronto, é isso malta. Entretanto, já acabou hoje. É isto. Eu não filmei quase nada na faculdade porque nós estávamos todos assim na convivência e tal e eu esqueci a me tirar a colchão. Estou para casa! Uh! Para ir buscar roupa para trabalhar. Alô, malta. Então, entretanto, não vos disse mais nada porque vim trabalhar. Estou aqui no local de trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho na The Body Shop. E vou agora para casa. E entretanto, acho que ainda vou fazer mais polos de votação no Instagram para vocês votarem. Foi um dia bastante corrido. Eu sei que entretanto, acabei por não gravar muita coisa. Mas, infelizmente, foi mesmo só porque... Como estive tanto na cena de conhecer o pessoal novo da faculdade, acabei por não gravar. Peço desculpa. Mas vou então tratar do fecho para ir para casa e já falamos mais um bocadinho. Até já, pessoal! Hoje é o dia a seguir. E vocês devem estar a perguntar. Então, mas não era o primeiro dia de faculdade. Era! Só que eu decidi prolongar este Instagram controla por um motivo que é. Eu estou aqui no Niklaus. Aqui... No Shiab. Shiab. Yeah. Para ter uma reunião. Porque vamos hoje decidir o próximo vídeo das fraudulentas. Não, não. Portanto, sim. Mata vai haver um próximo. Portanto... Vocês pediram muito. Mesmo muito. Mas nós vamos fazer. E é isso. Agora estou aqui. À espera que o resto do pessoal chegue. E vocês já decidiram o meu lanche. Que foi basicamente panqueca. A breve, cheguei a nota. Estão aqui no Niklaus. Agora mudámos de planagem. Porque isto estava um bocadinho da lente. Estamos aqui a fazer brainstorming. Agora só queria saber. Como não fala. E o que não está? Isto é que é Miguel. Isto é Miguel. Isto é Miguel. E basicamente estamos a fazer brainstorming para o vídeo. E é isso. Está a correr. O Ben Ben tem sido ideias muito finas. Ou seja, guardem o próximo vídeo. Porque vai ficar muito bem. De repente já ficou quase de noite. Estão a ver as horas que nós estamos nisto. E é isso. Maldito é super eternamente. Para um novo episódio. Vamos fazer tudo. As pessoas fazem tipo treinando. Portanto, estou aqui na minha casa de Ben. Porque eu perguntei-vos. Se vocês preferiram que eu fizesse uma máscara. Esta aqui. Se vocês gostam da Body Shop. Claramente. Uma é a Matcha. Que basicamente ajuda a ter uma barreira anti-piluente contra radicais livres durante 3 dias. E a segunda é uma nova que é de amêndoa. Leite de amêndoa e aveia. Com o papel mais sensível. A minha por acaso é sensível. Mas ganhou Matcha. Entretanto, já vos fiz outro poll enquanto a máscara faz. Para vocês me dizerem qual é a série que eu vou ver. Se é Riverdale ou 13 Reasons Why. Porque na realidade já comecei a ver as duas. Mas não acabei nenhuma. Comeback com a resposta. Entretanto, vocês já votaram Malta e votaram Riverdale. Pois bem pessoal, foi então este vídeo. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostaram deste vídeo. Comentem cá em baixo se vocês gostavam de controlar mais vezes a minha vida. Não se esqueçam de me seguir então pelo Instagram. Para poderem participar neste tipo de vídeos. Subscrevam o canal. E nós vemos-nos no próximo vídeo Malta. Tchau.